E tramita na Assembleia Legislativa um projeto de lei que autoriza o governo do estado a doar celulares, notebooks e tablets apreendidos em operações policiais para alunos da rede pública de ensino. A proposta é de autoria do deputado Evangelista Siqueira. Vitor Yuri está no nono ano. Desde o início das aulas remotas, o computador se tornou essencial para o aprendizado. Além disso, ele conta com a ajuda da irmã. Ela me apoiou muito, porque é meio difícil presenciar. As professoras não estão aqui para ensinar, então eu tenho que ver na internet. Ela me ensina umas coisas. Foi difícil no começo, mas foi indo. Mesmo com acesso à tecnologia e auxílio da irmã, Carolina afirma ser difícil acompanhar Vitor nas aulas remotas. Foi bem complicado no comecinho, entendeu? Ajudar ele, porque é eu e ele, com as tarefas dele. Então, até a gente conseguir se adaptar, mesmo o Vitor tendo os equipamentos de computador, celular, a escola dele também foi bem paciente, compreensível. Eles deram todo um apoio para a gente. Mas, ainda assim, é bem delicado, porque eu não sou professora, eu não sei como ensinar da maneira correta, mas a gente está tentando se ajudar e se adaptar nessa situação. A realidade de outros estudantes da rede de ensino público estadual é ainda pior. Pesquisa realizada pela TIC Educação 2019 revela que, em 2020, quase 40% dos estudantes das escolas públicas não têm computador ou tablet em casa. Nas escolas particulares, o índice é de 9%. O estudo ainda aponta que o uso da internet para as aulas é feito exclusivamente pelo celular. As regiões que mais apresentam os dados são Norte, com 26%, e Nordeste, 25%. Sem esse material, os estudantes enfrentam dificuldades para acessar os conteúdos online. Diante desta situação, o deputado evangelista Siqueira, que também é professor, apresentou o projeto de lei que autoriza o governo do Estado a doar celulares, tablets e computadores apreendidos em operações policiais para alunos da rede pública de ensino. O governo anunciou a retomada das aulas de forma online, e com isso surge uma grande preocupação com relação às famílias que não têm condições econômicas de providenciar um notebook, um computador, um tablet para o seu filho, para a sua filha. E essa discussão nós estamos tendo com a comunidade escolar, e como todos os anos o governo do Estado apreende uma quantidade significativa dessas tecnologias através de operações da polícia civil e militar, nós queremos que seja doado através da Secretaria de Educação. A intenção é atender alunos em situação de vulnerabilidade social e com renda familiar de até um salário mínimo. Se nesse momento as aulas acontecem de forma online, é dever do governo promover políticas públicas para que todos tenham acesso de forma igual. A proposta será analisada pelas comissões e só depois votada em plenário.